Congresso Saicom PT 2020 Online Olá, eu sou a Sónia Costa e sou bióloga no Observatório Oceânico da Madeira. O Observatório Oceânico da Madeira é um consórcio regional criado em janeiro de 2014 por várias entidades ligadas ao estudo e exploração do oceano. No final de 2015, obtive financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional através do Programa Operacional Madeira 1420, o que permitiu contratar cerca de duas dezenas de bolseios de investigação de diversas áreas do conhecimento. Atualmente, o Observatório agrega uma comunidade científica multidisciplinar que inclui não só bolseios de investigação, mas também investigadores sénios, estagiários e alunos de pós-graduação e pretende constituir-se como um polo de excelência dedicado à investigação e monitorização permanente do oceano. A criação deste consórcio contribuiu para fomentar a cooperação entre as várias entidades regionais envolvidas, para rentabilizar e otimizar recursos e para alavancar a produtividade científica regional, tendo sido já publicados mais de 100 artigos em revistas indexadas. O conhecimento produzido no Observatório é disponibilizado através de uma plataforma comum de agregação de dados meteo-oceanográficos e biológicos e que visa não só auxiliar os decisores políticos na definição de políticas de gestão e conservação do oceano, mas também tornar a informação acessível ao cidadão comum. A missão do Observatório estende-se também à formação, educação e promoção da literacia do oceano, em especial na região autónoma da Madeira. Para cumprir esta missão, o Observatório tem desenvolvido várias iniciativas para a comunidade escolar e também para o público em geral. Nestas iniciativas incluem-se palestras, atividades ludicodidáticas, comemoração de dias temáticos e eventos da divulgação de ciência. Para a comunidade escolar em particular, entre 2016 e 2019, o Observatório realizou atividades para quase 6 mil alunos da Madeira e Porto Santo e dinamizou sete módulos de formação para professores. Para continuar com estas ações da divulgação, o Observatório confronta-se com a necessidade de criar e desenvolver frequentemente novos conteúdos e atividades, mas também com a necessidade de recrutar mais recursos humanos para atender às crescentes solicitações. No entanto, o maior desafio com que o Observatório se vê confrontado atualmente é o de garantir a continuidade e a sustentabilidade do consórcio. A solução passará pela Procurativa de Financiamento, pela criação de parcerias nacionais e internacionais e pela fixação de investigadores na região.